Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera, trazendo para vocês mais um vídeo de ar aqui no canal onde estamos aqui com a nossa série, continuação da nossa série, basicamente aqui a nossa série tutoriais, cara nossa série tutoriais não devemos parar e bom, vamos lá primeiramente para mostrar para vocês, estamos aqui com o grifo deitado aqui, level 125 um level muito parrudo, muito maroto, muito top hoje nós vamos fazer as famosas kibbles, as rações de eficácia na hora da domesticação sim, a domesticação para ser eficaz tem que ser um produto de alta qualidade, mano mentira então nós vamos utilizar aqui algumas kibbles, tá? para estar fazendo e o que a gente precisa para estar fazendo? opa, liga aí caramba, liga aí do vamos lá, a gente tem aqui agora algumas carnes nobres, né? cozidas, né? no bafo, né? naquele sisteminha bem gostosinho com sal, pimenta, uma pitadinha de orégano azeite, ha! pasta de cimento pasta de alho, cara, pasta de alho e temos aqui também uma batata e um ovo, nós vamos agora colocar a fibra e a mangelberry, mano para dar continuidade na nossa kibble pronto, já temos aqui, já está fazendo o kibble adoidado e faz muito rápido, tá? e essa kibble, ela é a preferida do grifo e também da tapejara com ovo de alossauro sim, basicamente, o que que eu fiz aqui para ter uma imersão melhor na hora da domesticação? eu coloquei tudo oficial, como assim, mitralha? vamos lá, vou mostrar para vocês olha quanta pedra eu peguei, peguei uma pedra, peguei duas pedras, três pedras, quatro pedras, que... meu Deus do céu esse é o tal do mula mano, está tudo oficialzinho aqui, vocês podem ver a única coisa que não está oficial é isso aqui, né, mano? porque eu estou no modo criativo, tá ligado? eu estou no modo criativo e no modo criativo a gente faz o sistema aqui para estar fazendo um pouco mais rápido aqui os itens que eu preciso no caso do crafting, né, aqui se eu quiser fazer tipo um bagulho aqui, aí, deixa eu ver aqui escuba, 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 escuba a escuba, a escuba, a escuba, a escuba, a escuba aqui tem, né, tem, aqui ó, a escuba, fazer uma calça, uma calça leg, né, mano, cara, que é fogo, velho a calça leg aqui para deixar nossa mulherzinha bonita vamos fazer a neve, fazer bonita, ó, tá show, velho, sapatinho de pano mesmo, vamos colocar sapatinho de pano, velho, tá bonita tá bonita, tá louco, cachoeira, tá bonita vamos ver o que que nós tem mais aqui, não tem mais nada, ó, vai ficar bonita ali, vamos ver ó, que bonita que tá nossa menininha olha só, que bonita que tá nossa menininha eita nasqueira, mano então vamos lá, vamos, vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa aqui bom, deixa eu ver aqui eu nem sei aqui no PC qual botão que aperta aqui para ir para a terceira pessoa, mano, mas a terceira pessoa é no scroll, do escroto do mouse bom, vamos lá ó, ele tá bem consciente, a fome dele tá caindo basicamente aqui abre o inventário dele, acessar o inventário a fome dele não caiu quase nada, dá uma olhada aqui, velho vamos ver, e vai demorar para domar, então a gente vai fazer a maior imersão possível aqui vamos ver quantas cables tem ali que no caso, eu nem sei se eu tenho o Dododex aqui deixa eu dar uma olhada no celular aqui, mano, Dododex 2.000 anos depois Dododex, Dododex, Dododex não tenho Dododex, mano vou baixar o Dododex aqui, que é rapidinho você vai na Play Store escreve Dododex, tá, Dododex Dododex Dododex, que é o aplicativo para saber quanto tempo vai demorar no sistema oficial você coloca pra baixar, ele vai baixar, você olha e vê o bagulho, o bagulho vai lá e também faz tudo certinho aí pra ficar bacana bom, vamos lá, vamos esperar baixar aqui, mano tô esperando ter internet aqui enquanto tem internet, vamos ver quantas kibas a gente fez aqui vamos ver o que acontece aqui ah, rapaz, 50 kibas aqui já, mano dá pra fazer mal algum? não dá, tá faltando o que aqui, mano? tá faltando mais menjilberry, coloca mais menjilberry mais menjilberry, mais fibra, mais fibra colocar uma pedra também aqui pra ver se cozinha alguma coisa de repente, faz uma sopa de pedra, o bagulho fica gostosinho fica saliente, vamos que vamos o bagulho é louco, processa é lento e vamos ver aqui como é que tá a situação do nosso Dino aqui bom, galera, a gente vê o que a gente faz aqui e tá caindo devagar aqui, o torpor dele tá na boa, tá sossegadinho bom, eu particularmente não gosto de tá usando narcótico nesse bicho aqui, tá eu recomendo vocês pegarem e fazer o seguinte, tá no caso oficialzinho, básico, aí você vem, acessa o inventário e fica de olho nesse cara aqui no torporte, né, no tupote, no popote, não no popote, tupote é, isso é uma piada bem gostosa vou rir de ti aí você fica de olho aí, o que que acontece? quando esse bagulho começar a cair muito, você vai e coloca aqui, tá então eu tô aqui de boa, enrolando aqui e vamos ver se já baixou aqui o Dodo Dex não baixa, cara eu não sei o que tá acontecendo, a internet tá uma beleza, cara não sei, não baixa, não tá baixando nada no Play Store aqui, mano tá dando, tipo, bagulho aqui, tá bem complicado bom, eu tô fazendo tudo isso aí em vídeo pra vocês entenderem como que é difícil gravar um vídeo aqui pra vocês cara, lá, fazendo download de novo vamos esperar aqui e vamos ver como é que tá o nosso amigo aqui deixa eu ver aqui como é que tá a situação vamos aqui colocar aqui alguns minutos aí, pronto agora é só esperar aqui pra mim ver quanto tempo vai, galera bom oficialzinho, vou ver e aí, cara, como é que você tá? tá de boa aí? ah, tá de boa, mano eu vou esperar um pouquinho mais vamos ver quanto tempo vai demorar, mano esse Dodo Dex não instala, mano não instala o Dodo Dex instala aí, cara instala, mano tá instalando é abrir, vamos abri-lo e vamos ver quanto tempo vai demorar o Grifo, mano vamos ver quanto tempo vai demorar o Grifo, tá? Grifo Live 125 no Oficiar vamos ver aqui quanto tempo vai demorar, mano Carbombos, Enemies e tal ele tá reiniciando tudo ele tá baixando tudo os bichos, mano meu Deus do céu vamos lá Grifin, vamos ver aqui, ó ó o Grifin, Grifin, Grifo é, mano cadê o Grifo, cara? Grifin level 125 bom, galera, vamos lá Kibble de Alossauro 19 Kibbles tá? vai uma hora e 21 minutos é, pra vocês aí que estão achando que é molinho jogar no oficial não é bolinho não se fosse a eita, rapaz eita tossiu tudo aqui então morre, diabo mas vamos lá se fosse aquela carne de cordeiro seria 53 carnes duas horas se for na Prime normal três horinhas, mano eita lasqueira, mano vamos ver na carne normal aqui vamos ver a carne normal é 294 carninha três horas três horas não 13 horas e 10 minutos mano você tá maluco, velho e na na carne cozida de peixe seria uma média aí de 17 horas tá aqui tá tudo aqui do Dex pra baixar aí, abaixa esse negócio aí vocês vão ver que isso aí é eficaz, mano então nós vamos colocar a nossa primeira Kibble tá, vamos colocar aqui vamos ver o que acontece de repente esse sistema aí dá uma mudada aí pra nós tá vamos ver aqui eu vou colocar 60 aqui 19 vamos colocar algumas aqui vamos ver o que acontece mano porque agora é a hora da verdade vamos ver quanto que vai subir essa merda aqui vamos lá comeu 13% 14% 20% ai, não vai demorar nada não, mano vai sim, mano ah, vai sim vai sim caraca, velho o bagulho é que complicou, hein, mano bom 3 Kibbles que ele comeu foi 40% quer dizer mais 3 Kibbles então esse Dodo Dex tá errado, cara o Dodo Dex tá bugado então tem alguma coisa errada aqui dá uma olhada no Dodo Dex por causa do seguinte ele comeu 3 Kibbles foi isso? vamos ver aqui quantas Kibbles ele comeu sim 3 Kibbles então quer dizer 3 Kibbles equivalem a 40% se ele comer mais 3 equivalem a 80% entendeu? então quer dizer basicamente daqui a pouco ele tá indo no esquema ele vai subir 58 Kibbles tá o time é eficácia tá com 94% eu não vou ficar aqui gravando até o fim tá ligado? porque é meio complicado senão a gente vai ficar aqui até amanhã mas mano é o seguinte espero que vocês tenham gostado desse vídeo não se esqueça de deixar o seu like seu favorito se inscreveu mano metralha cadê o server que tu falou que ia abrir que ia deixar com a gente pra nós jogar e tal mano é o seguinte o servidor não é meu o servidor é do do um rapazinho escrito depois eu vou ver olha rapaz coisa linda eu saí voando aqui bom eu tenho que falar com ele ver se o servidor tá aberto ainda e depois ir lá fazer um vídeo divulgar o servidor e sair fora porque eu não sei se eu vou continuar jogando não cara eu tenho alguns gostos meio diferentes daquilo que vocês já sabem eu gosto mais de um negocinho mais tranquilo o PVE eu não sou muito bom no PVP não não aguanta então é o negócio a gente tentar fazer da melhor forma possível vou comer aqui não tem fome mas tudo bem então vamos ver o que acontece mas eu vou dar uma divulgada vou ver com ele qual servidor que eles estão e vamos ver o que acontece beleza bom like, favorito, inscreve no canal de Betata vou junto é nóis valeu Betata e boa e boa e boa olha só domesticação do grifo aqui foi animal é nóis tamo junto valeu